Olá, boa noite. Aumentou para mais de 14 mil o número de pessoas que estão fora de casa por causa da chuva em todo o estado. Por isso, nós vamos direto falar ao vivo com o nosso repórter Vitor Zuccolotti, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. É isso mesmo, Isabela. O total é 14 mil e 49 pessoas fora de suas casas, segundo o último dado da Defesa Civil. São mais de 12 mil pessoas desalojadas e mais de 2 mil pessoas desabrigadas. O município que tem mais pessoas fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados, é o município de Castelo. São mais de 3 mil pessoas. E ainda 16 cidades continuam em alerta máximo para risco de movimentação de massa e também risco hidrológico. No sul do estado, a gente muda de assunto agora e fala dessa região, as cidades tentam se reerguer depois de tanta destruição. Em Cachoeiro, o município decidiu cancelar o carnaval, a verba utilizada lá, é de 400 mil reais. E vai utilizar essa verba para monitorar desastres naturais. A palavra-chave é recomeço. Em Conha, o comércio começa a se movimentar. Todo recomeço, ele é difícil, mas nós acreditamos que com muito trabalho, com muita união do próprio povo de Conha, a gente vai conseguir reerguer novamente. A padaria já abre as portas para a clientela que estava com saudade. Já faz mais de uma semana que eu nem o pãozinho de sal estava comendo, porque a gente mora num lugar de difícil acesso e a cidade mais próxima onde a gente pegava o pão foi destruída também. A continuidade do sonho que a gente tem, de mexer com o comércio, com o público, e também é dar esperança aos nossos funcionários que estão, que, querendo dizer, nós somos 10 famílias que dependem aqui do sustento da padaria, e também é dar um pouco de esperança para o comerciante local também. Na loja de imóveis, a vendedora facilita as condições de pagamento. O negócio é não perder a venda. A gente está fazendo os preços de avista até seis vezes. A gente também faz pela financeira até 24 vezes, aí para facilitar, né? Os pessoal perderam tudo dentro de casa. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim, a situação é ainda mais complicada. Comerciantes trabalham na etapa de limpeza das lojas. A estimativa é que serão necessários pelo menos cinco meses para que a rotina normal de trabalho seja retomada. Nesta loja, os produtos foram doados. Não havia possibilidade de vender o material. Jogamos na rua e as pessoas pegaram. Nesta farmácia de manipulação, até os equipamentos foram perdidos. Nós estamos desde domingo trabalhando só com a limpeza praticamente. E tem muitos serviços de reparo, né? De equipamentos, de estrutura física para serem feitos, para a gente pensar em voltar a funcionar, né? Só o comércio de Cachoeiro de Itapemirim teve um prejuízo de 120 milhões de reais. 567 lojas foram prejudicadas com o alagamento. A pior cheia já registrada em Cachoeiro. Essa cheia do Rio Itapemirim vai impactar Cachoeiro por um período muito grande, né? Porque são muitos setores que estão envolvidos nessa situação. Vai demorar muito para que isso seja reestabelecido. O poder público e associações que representam os comerciantes têm buscado linhas de crédito. O Bande já está com uma linha de crédito especial para essas pessoas, para esses empreendedores. O Baneste também está para lançar uma linha de crédito especial. Já tive contato com o Sebrae, né? E ele está nos ajudando aí com consultoria. Vamos investir muito em consultoria para dar o norte aos nossos empresários, para onde deve começar, onde investir esse dinheiro, de forma mais certa e organizada. Pois é, gente, você viu a situação em Cachoeiro por conta aí da cheia do Rio Itapemirim. Uma situação bem complicada. E quem também sofreu com inundação por causa do rio que subiu foram as duas cidades do Noroeste, Colatina e Linhares, por conta do Rio Doce. O rio ultrapassou a cota de inundação nessas duas cidades. Em Colatina chegou a 8 metros. E Linhares também pessoas tiveram que sair das suas casas. Mas, segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, o nível do rio já começou a cair. O que já é um alívio aí para pelo menos, pelo menos não, mais de 80 pessoas. De 80 pessoas que saíram de Linhares, do bairro Olaria, que ficou totalmente inundado por conta da cheia do Rio Doce. Então, no Noroeste, a situação começa a se normalizar com relação ao nível do Rio Doce. É o que a gente espera. E tem uma outra notícia boa também. É o trem de ferro da Estrada Vitória-Minas, volta a circular amanhã e vai diminuir um pouquinho a velocidade quando passar por trechos entre Minas e Espírito Santo, que sofreram por conta da chuva que caiu nos dois estados. Isabela, então, Rio diminuindo lá no Noroeste e Estrada de Ferro, trem voltando a funcionar entre Vitória-BH, BH-Vitória. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Vamos tendo boas notícias daqui para frente. Olha, gente, em Conha foi demolido hoje o prédio de quatro andares que foi condenado pela defesa civil. O imóvel fica perto do leito do Rio. Estava com uma rachadura no térreo. Por conta da força da chuva e da cheia do Rio, a imposta onde o imóvel estava cedeu e deixou a estrutura em risco. Na parte da manhã, o corpo de bombeiros, defesa civil, policiais e as máquinas prepararam o local. A rua já estava isolada desde o dia da enchente porque o risco de que o prédio caísse era muito alto. A energia na região foi cortada para evitar acidentes durante a demolição. E aí as casas vizinhas também foram esvaziadas. Olha, e se aumentam as chuvas, aumentam as doenças relacionadas à água. Os casos de chikungunya assustam, gente. Só este mês foram notificados mais de mil casos aqui no Espírito Santo. Um aumento de mais de 300% em relação ao ano passado. Para levantar é uma dificuldade. Para andar, então, a dona Marisete está convivendo com as dores nas articulações, sem contar com a febre que às vezes chega, há pelo menos um mês. Ela lembra bem quando começou a sentir os sintomas da chikungunya. Na hora que eu levantei, que eu fui afirmar no pé, eu já não aguentei, que já caí. Não sentei, eu caí de escosta no sofá. E as dores continuaram, vieram para as pernas, para as articulações, dor de cabeça, o joelho. O neto de 9 anos e a filha também tiveram a doença, mas já estão melhores. Enquanto isso, com tanta dor, ela não consegue nem mais trabalhar. A dona Marisete mora nesta rua, em Nova Palestina, Vitória. Por aqui, é fácil encontrar quem já foi ou ainda está com chikungunya. É o caso do Rodrigo. No início do mês, a nossa equipe acompanhou o trabalho de agentes de endemia no bairro, que inclusive visitaram a casa dele. Agora há confirmação. Ele e a mãe estão com a doença. Muita dor nos músculos, dores nas articulações. Então isso é horrível e demora um tempinho para se recuperar. E quem não está doente, conhece alguém que tem ou então teve chikungunya. Meu irmão teve, meu irmão, os vizinhos, todos eles ali de pé de casa já teve. A gente entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que nos passou a comparação de um mês a outro com relação à chikungunya. Só para você ter uma ideia, em janeiro do ano passado, até o último dia 18, 35 casos foram notificados. Este mês, até o dia 18, mais de mil casos de chikungunya em todo o Espírito Santo. Um crescimento de cerca de 300% de um ano para o outro. E aqui na capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos casos estão concentrados na Grande São Pedro. E entre os motivos desse aumento... A questão climática, os criadores que eles são intradomiciliares, ou seja, os criadores do mosquito, eles estão dentro do domicílio das pessoas. E a gente tem o acúmulo de lixo, né? Porque onde tem lixo, a gente tem foco potencial do Aedes aegypti. Por isso, o trabalho da Secretaria na região está reforçado. Nós reforçamos também as escalas médicas dentro do pronto-atendimento de São Pedro. E nós criamos uma extensão do atendimento do PA no Centro Municipal de Especialidades. Nós fizemos lá três mutirões. No próximo sábado, no bairro de Santo André, outra ação será realizada. Bom, esse mutirão, então, é Vitória. Na Serra, uma força-tarefa, já está sendo feita de segunda a sexta-feira, e vai até o dia 12 de fevereiro, em 63 bairros. Em Vila Velha, estão programados mutirões para retirada de entulhos das casas. No próximo sábado, será em São Torquato. E em Cariacica, os agentes de combate fazem as visitas das casas. O carro do Fumacê faz o combate ao mosquito. E tem também o tratamento de larvas nos valões de Cariacica. A seguir, muro com risco de desabamento preocupa moradores no bairro Fradinhos, em Vitória. Agora imagens ao vivo do trânsito na Avenida Satorrino de Brito, na Praia do Canto. A gente volta bem rapidinho. Dois homens que emprestavam dinheiro a juros foram presos. Eles são acusados de ameaçar de morte quem não pagasse o empréstimo. Os suspeitos atuavam na Serra e em Fundão. Mais de 500 mil reais foi emprestado. As notas promissórias e os cheques foram apreendidos com dois agiotas. Os homens emprestavam dinheiro e trocavam cheques com juros abusivos, sempre acima dos 10%. Eles agiam em toda a grande vitória, mas a maioria das vítimas é dos municípios da Serra e de Fundão. A investigação aponta que mais de 100 pessoas fizeram negócios com os criminosos. A dívida somada passa dos 500 mil reais. Durante o cumprimento do mandado de prisão realizado nesta quarta-feira, a polícia encontrou uma arma de fogo que era usada para ameaçar as vítimas. Munições, celulares e anotações de cobranças também estavam com os agiotas. A denúncia chegou até a Delegacia Regional da Serra no início de novembro do ano passado. Uma senhora que trocava cheques com frequência com os criminosos foi quem trouxe o caso até a polícia. Isso porque ela foi ameaçada e obrigada a assinar uma nota em mais de 60 mil reais. A dívida dela cresceu e eles obrigaram ela a assinar uma nota promissória de 60 mil reais. E tomaram vários documentos dela e celular, inclusive ameaçaram ela com arma de fogo. Todas as operações eram organizadas e anotadas em planilhas. Os criminosos foram presos temporariamente por extorsão e agiotagem. O delegado orienta a população a não fazer este tipo de negócio. O que a gente faz é para essas pessoas procurarem meios legais para poder ter esse dinheiro. procurar financeiras, procurar em bancos, porque se ficar na mão de agiotas vai pagar muito mais de juros e está arriscado a acontecer o que aconteceu com essa pessoa. Isso é ameaçada, ameaçada de morte que ela recebeu. Um risco, né? Olha, e a justiça condenou mais de oito anos depois o condutor de um carro que causou um acidente e matou a ginasta capixaba Eduarda Queiroz. O acidente aconteceu na BR-262 em Viana em setembro de 2012. Luiz Felipe Moroeschi Costa dirigiu o carro que transportava a ginasta e outras pessoas. Eduarda Queiroz tinha 17 anos. Era filha da ex-técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Mônica Queiroz. A jovem voltava de uma casa de shows na região serrana quando o condutor passou direto numa curva e caiu em uma ribanceira. Luiz Felipe foi condenado a dois anos e meio de prisão e teve a CNH suspensa por dois anos. A defesa dele disse que vai recorrer da decisão. Acredita que a sentença é equivocada. Já a mãe da ginasta disse que o motorista terá que cumprir a lei. Olha, moradores do bairro Fradinhos, em Vitória, aguardam uma resposta para um problema que se arrasta, gente, há seis anos. Um muro de um depósito da prefeitura ameaça desabar. Sete casas foram condenadas pela defesa civil. Os moradores dessa rua em Fradinhos, na capital, estão sem saber para onde ir. Muitos nasceram e foram criados aqui. Mas este muro de um depósito de materiais da prefeitura de Vitória pode vir abaixo a qualquer momento e destruir cerca de sete casas que foram interditadas pela defesa civil. O problema é antigo e desde 2015, segundo essa moradora, a informação da condenação da estrutura já foi declarada, mas nenhuma medida foi tomada. Desde 2014, quando a gente começou a observar essas rachaduras, essas infiltrações, a gente começou a acionar 156. Vieram, não deram retorno para poder tentar achar uma solução para a reforma desse muro. Em 2015, eu abri um processo para que fosse avaliado. A conclusão foi dada pelos engenheiros do município que esse muro estava condenado, com alto risco, e que precisaria ser feita uma contenção nesse muro com uma certa urgência. Isso desde 2015. A sensação é de angústia. Ninguém consegue dormir direito por aqui. Qualquer barulho que você escuta, a sensação é que você tem que esse muro está vindo abaixo. Dormir, não se sabe mais o que é ter uma noite tranquila de sono. Líder comunitário da região, um dos moradores mais antigos, o seu Marcos, não dorme direito. A gente não consegue dormir direito, né? Toda hora eu levanto. Toda hora eu acordo. Eu levanto cinco, seis vezes da noite para ver. Nos quintais de outras casas condenadas, é possível ver as rachaduras no muro do depósito. Pouco a pouco, a estrutura se deteriora. Mas não é só nos quintais. Essa aposentada, de um dia para o outro, viu os cômodos da sua casa racharem. A defesa civil veio, a prefeitura, a única coisa que faz, põe uma placa no seu portão, interditado. Tá, estou interditada, vou para onde? Depois de ter crescido no bairro, ter casado e morar no Rio de Janeiro, há um ano a Dona Ione voltou para a cidade, para a rua, que guarda as lembranças de infância. Mas é com choro que faz as malas para deixar o lar. Meu coração está quase saindo pela boca, nervoso. Além de alguns não saberem para onde ir, o que fica, além da angústia, é a revolta de quem vive aqui. Toda a nossa história está aqui. Meu pai nasceu aqui. Tudo isso foi construído com suor. Você paga imposto que é caro, esse bairro não é barato, é tido como bairro nobre só para pagamento. Porque as benesses a gente não tem. Bom, a prefeitura de Vitória afirmou que vai contratar a obra emergencial para a reforma do muro. E a defesa civil disse que ofereceu abrigo municipal para as famílias, mas não houve adesão. Daqui a pouco você vai ver moradores de rua têm provocado transtornos na avenida mais movimentada de Cariacica. Agora imagens ao vivo do trânsito na reta da Penha. A gente já volta. Moradores de rua têm provocado transtornos em Cariacica. Eles espalham lixo e deixam um rastro de sujeira em frente ao comércio. A avenida Expedito Garcia é a principal de Campo Grande, em Cariacica. É porque lá fica o polo comercial da região, sempre muito movimentado. Mas sofre com o vandalismo causado principalmente por moradores de rua. Tanto que volta e meia o Délcio, dono dessa loja, se depara com situações desagradáveis quando vai abrir o estabelecimento. A última aconteceu ontem à noite. O vídeo mostra um homem tirando sacos de lixo das lixeiras e jogando no meio da avenida. Não satisfeito com a baderna, ele ainda chuta os lixos, deixando um rastro de sujeira nas calçadas. E isso tudo aconteceu na frente da loja do Délcio. A parte da noite que acontece mais. E de manhã também. Manhã cedinha, manhã cedo no dia, sempre faz isso. A reclamação não é só dele. O gerente dessa loja de roupas afirma que é comum sim as surpresas desagradáveis logo quando vai abrir a loja. Às vezes a gente se depara assim com a calçada da loja suja ou urinada. Isso daí é algo que já aconteceu outras vezes também. Para evitar situações de vandalismo, como a que a gente viu nessa matéria, os comerciantes e também moradores, eles tentam criar algumas alternativas para poder jogar o lixo fora, perto do horário que o caminhão vai passar ou até mesmo colocando o lixo em algum local correto que existe aqui na Avenida Expedito Garcia. Perto da rotatória já tem um lugar que fica o lixo. Então a gente evita deixar na frente da loja para evitar alguma surpresa no outro dia. No final das contas, eles acreditam que falta alguma ação da prefeitura em educar e também orientar moradores e até mesmo os que vivem nas ruas do bairro. Moradores ou até mesmo começando jogam o lixo indevido na rua e acaba causando isso aí, esse transtorno. A gente nunca sabe o que eles vão fazer, né? Olha, a prefeitura de Cariacica disse que uma equipe faz a limpeza da Avenida Expedito Garcia todos os dias e que a população deve denunciar esse mau exemplo pelo telefone 162. Bom, a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri